Sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, NEM e Concursos Públicos. Continuando com as questões da Banca Instituto Zambini. Questões de nível médio de matemática, prova aplicada para atendente central de informação CRTR 5ª Zona. Conheçam o perfil da Banca, acessem o canal e assistam a playlist Instituto Zambini. É muito importante para vocês que estão inscritos em concursos na esfera municipal, conhecerem o perfil da Banca Instituto Zambini e principalmente o perfil das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para os comentários de duas questões de matemática nível médio. Em uma empresa telefônica, as telefonistas Cláudia e Adelaide trabalham em sistema de plantão. Cláudia trabalha 5 dias e folga 1 dia. Adelaide trabalha 7 dias e folga 2 dias. As duas começaram juntas o plantão no dia 12 de 10 de 2008. Em que dia, mês e ano, as duas começaram juntas um novo plantão? Então nós temos aqui as respectivas datas. Então vejam. Para obter o dia que as duas trabalharão juntas, novamente, depois do dia 12 de 10 de 2008, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos dias que eles trabalharam, ou seja, incluindo os dias de folga. Então nós temos aqui que eles fazem plantão de Cláudia de 5 em 5 dias e folga 1 dia, portanto 6 dias. Adelaide trabalha 7 dias e folga 2 dias, então 9. Então nós vamos achar os dias que elas trabalharam juntas, fazendo o mínimo múltiplo comum de 6 e de 9. Não temos necessidade porque o número não é tão grande. O que é o mínimo múltiplo comum? É um número menor que seja divisível simultaneamente por 6 e por 9. Então observe, dá para mentalmente calcular. Nós vamos utilizar o processo das divisões sucessivas. Dividir pelos números primos sucessivamente até encontrar o quociente 1,1. Então primeiro o número primo, 2. Quando é divisível, faz a divisão. Quando não é divisível, repete. Então 3, repete o 9. O próximo número primo é o 3. Então dividimos por 3. Dá 1 e dá 3. Ainda temos uma divisão por 3. Então vai ficar 1,1. Então o mínimo múltiplo comum é exatamente o produto desses três fatores primos. 2 vezes 3, vezes 3, que dá 18 dias. Ou seja, a partir dessa data, contando 18 dias, eles vão se cruzar novamente no plantão. Só que tem que tomar muito cuidado. Eles trabalharam no dia 12. Então a partir de 12, que é o primeiro dia, eu vou contar 18. Então vai ter exatamente de 12, de 10. Contando 12, de 10, eu vou contar 18 dias, vai cair no dia 30 de outubro de 2008. Ou seja, eles cruzarão novamente no dia 30 de 10, 2008. Alternativa, letra D. Questão bem interessante. Questão que está sempre sendo cobrado em concursos públicos. Seguinte. O prefeito de uma cidade deu o seguinte depoimento. O mais importante são as políticas de assistência social e de saúde que existem hoje à disposição desses moradores. Entre os investimentos que a gente fez para atender essas pessoas, citaria, como mais expressivo, o aumento do número de vagas em albergues, que passou de 7 mil vagas para 10 mil vagas. De acordo com a resposta do prefeito, o aumento de vagas em albergues, a disposição dos moradores em porcentagem foi de aproximadamente D. Questão também bem interessante de porcentagem, dentro de um contexto. Então observe, ele quer saber de quantos foi o aumento de 7 mil para 10 mil. Em termos de vagas, está claro, aumentaram-se a 3 mil vagas. Ele quer saber a porcentagem. Nós já resolvemos várias questões desse tipo. Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. É mais prático, mais rápido no concurso fazer o seguinte. Bom, vamos lá. Aumento de vagas. 10 mil. Menos 7 mil. Houve um aumento em termos de vagas de 3 mil. Esses 3 mil, em relação aos 7 mil, dá quantos porcento? Essa é a pergunta. Basta fazer a razão de 3 mil dividido por 7 mil. Corta três zeros, corta três zeros, divide três por sete. Aproximadamente. Isso aqui, aproximadamente, dá 0,4285. Se vocês observarem aqui, está excluído esta, esta, esta e esta. Portanto, multiplicando por 100, 42,9%. Alternativa letra A. Então, muita atenção em questões de porcentagem desse tipo. Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Ok? Vamos lá. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam inscrição no canal. Estão interessados nas demais videoaulas para os concursos que estão sendo realizados pelo Instituto Zambini para algumas prefeituras da Grande São Paulo? Ativem o sininho. Gostaram? Não esqueçam. Dá um like também. E se você está estudando para concursos públicos, cuja banca seja o Instituto Zambini, cliquem na playlist. Instituto Zambini, link na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.